Fala galera, bom bora para Floripa, finalizamos o nosso evento do Sebrae, hoje é ir junto aqui e bora de carona comigo para Florianópolis galera, agora são 11 e meia da noite, não sei se vocês conseguiram ver ali, e estou partindo para casa Fala galera do Engenharia Podcast, quero comentar com vocês, hoje aqui, onde é o nosso estúdio do Engenharia Podcast, aqui na WTM Internacional, aconteceu o quarto encontro do programa Ali Produtividade, e aí foi um café de negócios, vou mostrar para vocês na sequência o que está acontecendo ali fora, aqui embaixo o pessoal fez o nosso café de negócios, lá em cima no quarto andar, eles separaram por salas temáticas de marketing e vendas, produtividade, internacionalização, processos e pessoas, e aí estão trocando uma ideia com o consultor do Sebrae também capacitado, então se você quer ter muita diferença, segue esse canal, acompanha, porque aqui eu trago muita oportunidade para você alavancar os seus negócios, valeu! Manda, toca em cima, cara! Manda, toca em cima, cara! Olá galera do Engenharia Podcast, estou aqui com o Eduardo, consultor-seiro do Sebrae, e que a gente está aqui realizando um evento, hoje na WTM Internacional, aqui, onde é o estúdio do Engenharia Podcast. Eduardo, manda um abraço para a galera, conta o que está acontecendo aqui. Um abraço pessoal, boa noite! Estamos aqui hoje reunidos, a quarta etapa do Programa Ali Região Pós, onde estamos tendo o nosso evento tradicional, café com negócio. Tchau! 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 A gente sabe que é tão difícil esse deslocamento, o trabalho no dia a dia, então é sempre um grande esforço para poder estar aqui. Vamos explicar rapidamente como é que vai ser a dinâmica, o evento que agora foi só salto a fé, o evento inicia-se agora, a gente vai escolher por essa escada. A escada do Paras e com o Brasil Furex, nós temos alguns produtores aqui, a logística, a metodologia é um pouco diferente, mas eu gostaria que vocês pudessem compartilhar conhecimento também com esse pessoal que trabalha muito. Eu sabia que você ia aparecer aqui gravando! Respira, né? Música Música A CIDADE NO BRASIL E agora estamos preparando as empresas para fazer a prototipagem. Cinco mesas temáticas na área de internacionalização, pessoas, vendas, processos e marketing. Fala galera do Engenharia Podcast, estou aqui com o Eduardo. O Eduardo é consultor do Sebrae e a gente está participando do quarto encontro do programa Ali, aqui no prédio do nosso estúdio Teimosia do Engenharia Podcast, na WTM Internacional. Então manda um abraço para a galera e conta o que a gente está fazendo aqui Eduardo. Boa noite pessoal, então hoje aqui estamos, como o Edson falou, na quarta etapa. Acabamos de passar pela etapa de levantamento dos problemas. E agora estamos preparando as empresas para fazer a prototipagem da solução para o seu problema. E vocês vão acompanhar, eu vou deixar para vocês na sequência das imagens. Vai havendo espaço aqui, a galera tem um café, um café de negócio realmente. E lá em cima, lá em cima no quarto andar, nós temos as salas temáticas, que estão separadas por temas. Acompanhe aqui o nosso canal do Engenharia Podcast e também acompanhe os canais, as mídias do Sebrae. Acompanhe aqui o nosso canal do Engenharia Podcast. Fala galera, bom, bora para Floripa, finalizamos o nosso evento do Sebrae, hoje é ir junto aqui. E bora, de carona comigo para Florianópolis galera. Agora são 11h30 da noite, não sei se vocês conseguiram ver ali. E estou partindo para casa. E agora são 11h30 da noite, não sei se vocês conseguiram ver ali. E agora são 11h30 da noite, não sei se vocês conseguiram ver ali. E agora são 11h30 da noite. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal